Nem o sol, nem o mar, nem o brilho, muitas estrelas Tudo isso não tem valor, sem ter você Sem você, nem o sol, a mais linda melodia Tem os versos dessa canção que não valeu Tem o percurso de todas as rosas É igual a doce presença no seu amor O amor estava aqui e eu nunca saberia O dia se heredou com a dor de mim O dia se heredou com a dor de mim Tem o percurso de todas as rosas É igual a doce presença no seu amor O amor estava aqui e eu nunca saberia O dia se heredou com a dor de mim O dia se heredou com a dor de mim O dia se heredou com a dor de mim O dia se heredou com a dor de mim O dia se heredou com a dor de mim